Nara Leão, que era uma pessoa admirável, e Chico Anísio. Fazíamos um show no auge dessa coisa da Jovem Guarda, num clube baiano que aniversariava e nos contratou. E o clube estava literalmente tomado e a banda que ia se apresentar, acompanhando o Zé Adriano, ele não chegou a tempo e o empresário local chamou uma banda de lá, de Salvador, que já era conhecida, dos jovens baianos, que se chamava Raul Zito e os Panteras. Este Raul Zito chegou lá de uma forma muito falante, se apresentou, para mim, eu muito preocupado, o clube literalmente tomado, Chico Anísio entretendo o pessoal com piadas, olha, daqui a pouco vai ter um show e tudo mais, etc. E a Nara ali perto de mim, conversando ali na coxia, aliás, numa das salas do clube ali. E ele se apresentou e disse para mim, olha, eu canto músicas do Elvis, canto Beatles, mas eu sei tudo de Jovem Guarda, fique tranquilo, porque vamos acompanhá-lo e sem nenhum problema que eu conheço todo esse repertório tranquilamente. E eles me acompanharam muito bem, era o Raul, Raul Zito, Carleba, Antônio Carlos Carleba, meu amigo até hoje, grande Eladio, guitarrista, uma das pessoas que melhor imita o Raul, que canta igual ao Raul, eu tenho visto ultimamente Eladio, que era o guitarrista, e o Mariano, o contrabaixista. Eles formavam um grupo chamado Raul Zito e os Panteras. Aí eu cheguei para o Magrinho, depois da apresentação, Nara Leão chegou para mim e disse assim, mas que maravilha, esse pessoal nunca tocou com você? Eu falei, não, conheci agora. Eu falei, mas que maravilha, que bom, poxa, parece que eles ensaiaram com você e tal. Eu falei, não, nunca ensaiaram comigo, nunca ensaiaram, nunca tocaram, tudo mais. Ele falou, se eu fosse você, chamava esse pessoal para tocar com você. Isso me disse Nara Leão. E foi o que eu fiz, cheguei para o Raul e disse assim, olha, eu tenho um programa na época, eu tinha um programa chamado A Grande Parada no Rio de Janeiro, um programa de televisão ao vivo com orquestra, que era um programa, como sugere o nome, era um programa de hit parades. Convidei o Raul para vir para o Rio e não dei outra. Um mês depois ele estava no Rio de Janeiro me procurando e foi aí que basicamente eu conheci o Raul. Ele chegou para mim e disse assim, olha, estou vindo aqui te procurar, queria que você me apresentasse para algumas pessoas. Eu falei, com o maior prazer e tal. Amanhã vamos procurar o Chico Anísio, vamos falar com ele, o meu programa, vamos ver onde é que a gente pode apresentar, aqui, ali e tal. Muito bem, mas eu estava fazendo uma viagem nessa época para o Nordeste e eu cheguei para ele e falei, pô, Raul, você e a banda, vocês podiam tocar comigo, me acompanhar nessa excursão que eu vou fazer para o Nordeste. Ah, mas eu não posso, eu estou em Lua de Mel com a minha mulher, Edith, que tinham acabado de se casar e tinham vindo de Lua de Mel. Olha só, ele, o pessoal da banda, Edith e tudo mais, em Lua de Mel no Rio de Janeiro. Eu falei, não há o menor problema, você leva a sua mulher e vamos todos em Lua de Mel, e vamos todos em Lua de Mel para o Nordeste. E foi exatamente o que aconteceu. O Raul foi, ele topou a parada e fomos fazendo uma excursão, cantamos por várias capitais do Nordeste aí, e ele abria o meu show cantando Beatles, cantando Elvis, e quem ele gostava imensamente, tinha uma grande influência do Elvis, do Raul. E era muito engraçado a gente ver o Raul, magrinho, do jeito que ele era, querendo me... aquela coisa de Elvis, né? Aquela coisa de Raul. E era muito engraçado a gente ver o Raul. Maravilhoso. Então, eu senti ali naquele cara, aqueles papos, aquele negócio, falei, mas que pessoa interessante esse Raul, ele tem uma coisa qualquer, diferente das outras pessoas. Eu não tinha nunca visto uma pessoa igual ao Raul. Realmente era verdade. Eu fiquei abismado, mas que pessoa diferente, ele tinha uma ótica diferente de tudo, ele falava das coisas de uma maneira que eu nunca tinha visto ninguém falar. Eu disse, esse cara é um... Eu acho que é um cara que está predestinado a fazer sucesso. Tomara que ele consiga passar essa mesma impressão para as outras pessoas, que ele está passando para mim. Eu estava vaticinando ali, obviamente, são aquelas intuições que a gente tem, e o que ia acontecer com o Raul, o que acabou acontecendo. Não fosse para o meu intermédio, ou da forma como foi, eu acho que ele teria conseguido do mesmo jeito. Eu gravei a primeira música do Raul, que foi Tudo Que É Bom Dura Pouco. Um estilo totalmente romântico, mas tinha aquela levada dele, óbvio que ele fez uma música para mim, né? Uma música romântica e tal, ainda não colocando as coisas dele e tudo. Mas o Raul fazia bem qualquer estilo de música, tanto a música romântica, quanto aquelas músicas que tinham as mensagens que ele passava e tudo mais. Então, essa foi a primeira música que ele gravou. A música é um veículo. É um veículo. Eu estou com o microfone na mão. Isso é uma coisa importante. É uma arma tão poderosa que é uma bomba atômica, porra. Evandro Ribeiro. Esse foi realmente o grande, vamos dizer, ele com o Otton Rousse, que eram Relações Públicas da CBS, foram os homens que fundaram a coisa da Jovem Guarda. Tá certo? Então, eu cheguei para o seu Evandro e falei, seu Evandro, deixa o Raul produzir um disco meu. Aí, seu Evandro, aquele jeito dele, assim, misterioso, é, seu Jair, o senhor e o senhor Raul já, o senhor Raul já é meio maluco, o senhor e o senhor Raul vão tumultuar, vão fazer besteira. Eu falei, não vamos não, seu Evandro. O Raul é genial. É, ele é genial, mas ele é meio maluco. Vocês vão fazer besteira. Eu falei, não vamos não, seu Evandro. Deixa a gente produzir um disco, seu Evandro. O senhor não está muito ocupado aí com outras coisas e tal. Produz o Roberto, cara, aí deixa a gente fazer o nosso disco aqui. Tudo legal. Ele deixou a gente produzir o disco, fizemos o disco e foi uma sucessão. Olha só, essa música, na verdade, era do Raul também. Ele era um dos autores da música, com o Plínio e com o Serrão, que foram os autores, mas ele tirou o nome dele da música para ajudar o Plínio e o Serrão, Plínio e o irmão dele, o Plínio, né? E o Valdir Serrão, que era um radialista da Bahia. E ele, na hora que eu fui gravar, ele chegou e falou assim, Zé, canta mais escrachado. Canta mais, como escrachado? Não, não canta, ainda gosto dela. Ainda gosto dela. Porra, porra, pera aí, rapaz. Como eu vou cantar, ainda gosto dela. Você voando vai matar a gente. Não, eu canto desse jeito. E eu cantei, fiz do jeito dele. Aí ele começou a dar os toques dele. Aí um outro disco que ele gravou comigo, já tinha um negócio, um quê mais? Quer ver? Olha só. Vai ser um perigo. Vai ser um perigo. Se pensamento falasse, você não falava mais comigo. Você vê que aí o Raul já estava começando a botar as manhãs de fora. Meu bem, eu não quero que me julgue atrevido, mas bem que eu gostaria de falar no seu ouvido tudo o que eu sinto por você, meu bem. Eu gostaria, mas sei que vai ser um perigo se pensamento falasse, meu bem, você não falava mais comigo. Já era um lance de, né, daquelas coisas que o Raul, aquela começou a botar a visão dele, até no trabalho do Jair Rediani, que era assim, bem romântico. Eu gostaria, mas sei que vai ser um perigo.